Uma pessoa como você, escolhida para fazer algo completamente incomum. Olha, você escolheu uma pessoa errada pra isso. Mas afinal, o que é essa chave? Realmente não era isso que eu esperava pra minha história. E isso tudo? Eu vim aqui pra estudar e pronto. Também poderia acontecer com você. Afinal, eu acho que eu consigo ajudar vocês. A vida é completamente cheia de segredos. Meu Deus, onde é que será que ela entrou? Ai, que esquisito isso, mano. Sério. Tá, deixa eu pegar aqui o livro logo. Eu não consigo parar de pensar nisso, tá? Deixa eu pegar aqui e ver se o meu livro tá aqui dentro. Ah, aqui. Mestre, tá. Isso aqui é matemática, com certeza. Deixa eu colocar aqui de novo cadeado, guardar isso daqui e pegar o livro. Ai, meu Deus do céu. Calma, deixa eu voltar lá na biblioteca e ver onde é que ela tá. Pronto! O livro de matemática tava lá dentro do armário, viu? Oi? Oi, olha só esse livro que eu encontrei. Sobre capitalismo. Nossa, legal. A gente podia levar pra aula de história. Parece muito interessante. É, então. A gente podia levar pra aula de história, né? O que tu acha? Verdade. Vamos. Tu tava... Bom, tá. Tudo bem. Vem, vamos. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente tem aula de matemática e depois. Você lembra o que que é? Não lembro, não. Você achou o seu livro? Achei, ó. Tava dentro do meu armário. Tá, vamos entrar, então. Oi, professor. Com licença. Olá, ainda bem que vocês voltaram. É, a gente voltou. Eu encontrei que meu livro tava dentro do armário, professor. Muito bom, muito bom. Então eu vou continuar a aula aqui. Júlia. 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 Vamos na biblioteca. Vamos, vamos, vamos. Raiz quadrada de 4 é 2, certo? Vocês tão aprendendo, correto? Ué? Eles tão... Eles tão na biblioteca. É... É, sim, professor. É, a gente tá aprendendo isso, sim. Mas... Meu Deus do céu. Por que que eles tão na biblioteca? Isso não faz sentido. É... Raiz quadrada de 4... Será que eles tão entrando naquele esconderijo? Eles dois juntos? Dois ao quadrado. O que que eles têm a ver com isso, sim? Ai, ai. É... Tá... Será que... Não tô com medo. Raiz quadrada de 4 é 2. É... Senhor Rafael, por que você tava em pé? Por que que você tava aqui na frente? É que eu fui... Eu saí pra beber água, só. Sem pedir permissão? Eu tava com sede. Desculpa, eu também... Eu tava com vontade de banheiro. Cê saiu também? Ué, tava apertada. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vou voltar à aula aqui. E como vocês tão vendo, tem pouco aluno hoje aqui na faculdade. Mas é porque, tipo, vocês foram escolhidos pra... Fazer uma aula mais divertida. Só vocês aqui na faculdade, por enquanto. Pra... Pra multi também conhecer como é a faculdade. E vocês mostrarem pra ela, ok? Tudo bem. Ai, olha aí o... Isso é o sinal? Ai, finalmente. Finalmente. Já é hora do intervalo? É, agora vamos lá. Eu acho que sim. Tá, deixa eu pegar minha mochila. É... Julia, quem é ele? Ai, você é meu amigo, Rafael. Rafael? Ah, vocês saíram pra biblioteca pra fazer o quê? Ah, a gente só foi pegar um livro lá. É que ele também gosta muito de capitalismo. Ah, tá. Tá, entendi. Deixa eu colocar aqui a minha... Ah... O livro de matemática. Mas vocês vão comer aqui mesmo? Como vocês vão fazer? Sim. A gente vai comer aqui no refeitório, né? Ah, acho que sim. É prazer, Rafael. Eu amo a minha multi. Prazer, multi. Tudo bem? Tudo. É, tranquilo. Ô, Julia, se você quiser descer lá... É, eu acho que eu vou lá no meu quarto buscar uma coisa. É, tá. A gente... Então, multi. Oi. Você vem de onde? É, então, eu vim de... Na verdade, eu vim lá da escola, né? No caso, eu estudava um pouco até perto daqui. Na escola da cidade, mas agora eu fui admitida aqui na faculdade, então eu vim de primeira. Ah, você tá gostando? Nossa, demais. É incrível essa faculdade. Eu tô achando muito, muito bacana. E as pessoas aqui são legais, aparentemente. É, a faculdade é enorme também, né? Olha lá. É, bem grande. Tem até ali um relógio e tudo mais. Mas, que tal a gente descer um pouco pra pegar um ar lá fora? Não sei. Vamos, vamos lá. Vamos, tá. Já tá bonito hoje. Ah, então. Mas e aí? É quanto tempo de estudo aqui já? Tu também começou esse ano? É, eu comecei esse ano, na verdade. Só conheci a Júlia já. Ah, é? Vocês eram colegas de sala? Uhum. Ah, entendi. A gente entrou junto pra faculdade. Ah, entendi. Tranquilo. Eu pensei que vocês já estavam há mais tempo aqui. Vocês não estão já no nível avançado? Porque o professor, o diretor, o Lucas, né? Ele me falou que eu recebi boas notas e tal. Então eu meio que parecia ir direto pro segundo ano já. Vocês estão aqui desde o primeiro, então? É, desde o primeiro ano. A gente entrou no ano passado. Ah, certo. Tá, tá. Entendi. Bom, é, e isso aqui tem um pequeno problema. Eu não trouxe nenhum lanche pra comer. Ah, não tem problema. Eu tenho aqui uma maçã, ó. Pode pegar a minha. Sério? Mas vai ficar com fome. Não tem problema. Depois eu consigo outra coisa pra comer. Ai, meu Deus. Sério? É porque eu não... Eu tô me sentindo um pouco quase. Sério, pode comer. Relaxa. Não, não tem. Tá, obrigada. Vamos sentar aqui pra conversar? Bora, vamos. É melhor a gente sentar num banco, né? Mas não sei. Tu conhece melhor aqui. Pode sentar aqui. Ah, então tá. Mas e aí? Tu conhece a Julia, então, desde o ano passado, quando vocês entraram na faculdade, certo? Isso. Já vai fazer dois anos, né? Caramba, e vocês são namorados? Não, não. Ela é só minha amiga. Ah, tá. Não. E aquela hora vocês foram pra biblioteca pra pegar um livro, ela me disse, né? Sim. Ah, tá. É que tu pareceu tão preocupado na hora que tu saiu e eu fiquei meio... Não, não tá. Hum, entendi. Deu pra ouvir? Olha aí embaixo, mas eu não tava preocupado, não. Eu só fui pegar um livro mesmo. Ah, não, tá. Então tudo bem. Quem sabe a gente... Não sei se a gente vai procurar ela ou não. Ah, acho que daqui a pouco ela tá aí. Ela falou que ia buscar um negócio no quarto dela, né? Ela não deve demorar muito. Ah, então tá. A gente é colega de quarto agora, eu e ela, sabia? É mesmo? Uhum. A gente tá dividindo o mesmo quarto. Então vocês vão virar boas amigas. Eu espero que sim. Ela é um pouco... Ela é um pouco... Como é que fala? Tipo, explosivazinha, assim, mas... Dá nada. Eu acho que... É, é porque a gente tava conversando sobre mudar a cor do quarto, né? Porque eu não gosto muito de rosa, enfim. E aí ela ficou meio brava, falou que... Sei lá, que eu era... Que eu tinha chegado agora, ela tinha chegado primeiro, Então ela tinha meio que direito de escolher, mas não sei. Ah, entendi. O quarto de vocês é tudo rosa, hein? É, então. Só que eu não gosto de rosa aí, aí... Ah, rosa. Tudo bem? O que vocês estavam conversando aí? Ela tava mostrando aqui pra ela a faculdade. Entendi. Então tá. Mas eu... É... Eu perguntei pra ele quanto tempo vocês conheciam e essas coisas assim. Mas o Rafael... Rafael... É... O teu nome é Rafael, né? Isso, Rafael. É... A minha mochila tá meio pesada, se tu podia me acompanhar até ali em cima. Deixa que eu levo ela. Ah, então tá. É... Tá aqui. Pegou? Tá. Peguei, tá aqui. Obrigada. É... Ô, Rafael, aproveita e carrega meus livros aí também. Ah, opa. Foi mal. Hã? Eu acho que esbarrou um pouquinho. Não, tudo bem. Deixa pra lá. Ah, tá bom. Nossa, eu não sabia que tinha criação de galinha aqui dentro. Ah, tem sim. Às vezes aparece. É do pessoal de biologia. Ah, eles estudam as galinhas e tudo mais? Ah, sim. Incrível. Tá. É... Vamos lá, então. É... Deixar os livros. Julia, tu vai ficar por aqui? Eu acho que eu tenho outra coisa pra buscar no meu quarto. Ah, tá. Bom. É... Eu acho que era mais... Era mais uma desculpa pra ela sair. Eu tô meio incomodada com ela, sério. Pelo menos vocês não estão se dando bem já, né? Não é que a gente não tá se dando bem. É porque, tipo... Ela é até minha amiga, só que... Eu achei ela um pouco grossa. Sei lá. Ela poderia ter sido até mais legal comigo. É... Não sei. Ela é assim mesmo. Ah, bom. Pode me devolver a minha mochila. Desculpa. É... As coisas caíram daí. O quê? Pode pegar aqui, ó. Foi mal. Ah, tá tudo aí? Relaxa. Deixa eu por aqui. Beleza. Pronto. É... Aqui as coisas, tá. Tem a chave ali atrás ainda. A chave? Ah, certo. Aqui e o meu caderno. Tudo bem. Tá. Ah... Então, mas... Me conta mais sobre tu. O que que tu anda fazendo? O que que tu pensa fazer no futuro e tal? Ah, no futuro eu penso em trabalhar, né? Por enquanto eu tô só estudando mesmo. Mas você gosta de estudar o quê? Ah, então. A minha matéria favorita é matemática, no caso. É, a minha também. Sério? Física. Nossa, então a gente talvez se dê muito bem, né? É. Caraca. É... Enfim, é isso. Ah, e mais uma coisa, Múti. A gente podia, sei lá, marcar de estar aí. A gente fazer alguma coisa mais tarde. O que você acha? É, tipo, só eu e tu? É. Ah, é. Eu acho que... A gente pode fazer alguma coisa legal. Hum... É que, Rafael, tipo, eu ainda tô um pouco, sabe, enrolada com a faculdade. Eu quero ver se eu consigo... Mas eu te ajudo com a faculdade. Não tem problema. É, eu quero ver se eu consigo estudar um pouco e arrumar minhas coisas. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu acho que hoje não é um bom dia. Ah, Múti, por favor, a gente pode conversar, se conhecer um pouco mais. É, não, eu acho que a gente pode combinar, mas definitivamente não hoje. Eu acho que eu vou passar lá no apartamento pra ver se a Julia tá lá, tá bom? Tá bom então, tudo bem. Obrigada pela companhia, tá? Eu... Eu tenho que... A gente tem que voltar pra aula já já. Tá bom então. Obrigada. Eu... Eu já... Eu já... A gente já se vê, tá? Tá bom. É, tchau. Meu Deus. Tchau. Ai, eu fico super nervosa quando qualquer menino vem falar comigo. Que droga. Será que a Julia já tá lá no... Ainda tá no apartamento? Eu queria conversar com ela sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Onde é que ela tá? É... Será que ela ainda... Ela chegou no apartamento? Ou ela tá dentro do prédio? Ali da sala. Meu Deus. Eu tô muito nervosa, cara. Eu tô até gaguejando por causa disso. Deixa eu ver se ela tá aqui. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se ela tá no apartamento. Que droga. Ai, meu Deus do céu. Julia! Ué? Ela não tá aqui? Cadê ela? Ai, meu Deus do céu. Julia? Oi, e aí? Tudo bom? E aí? Nossa. Sabe o Rafael? Ah, eu sei bem. Já tô há um tempo querendo falar que eu gosto dele. Sei lá. Tenho um pouco de vergonha. Tu gosta dele? Sim. Por quê? Não. Nada. Não, nada não. Eu só, sei lá, queria saber mesmo. A gente tem que voltar pra aula agora, né? Entendi. Eu tenho um trabalho pra fazer agora, mas daqui a pouco eu te encontro lá, então. Tá, tudo bem. E eu ia te perguntar um negócio sobre... O quê? Sobre a biblioteca, sabe? Aquela hora. Sim. O livro do capitalismo. Eu queria só o número, sabe? Do livro que tu pegou lá. Ah, eu perdi no mato aquela hora que eu fui dar pro Rafael. Enfim. Tu perdeu no mato? É, você não viu? Ai, tá. Eu vou ter que... Eu vou ver se eu encontro, então, tá? Ah, tá bom. Mas é... Parecia ser bem interessante mesmo. O capitalismo é legal. Ah, eu também gosto. Eu acho que é um... Com certeza... É... Enfim. Um... Muito legal o livro. Tá, eu vou... Eu vou lá. Eu vou terminar o trabalho aqui, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Ai, eu queria muito perguntar sobre a biblioteca, mas eu acho que não é a hora certa. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que investigar isso sem ela saber que eu sei desse esconderijo. E talvez eu consiga até abrir sozinha, sem falar com ela. E eu vou ter que depois também ajeitar essa história com o Rafael, porque ele me convidou pra sair, eu simplesmente recusei, ignorei ele, sei lá o que eu fiz. Ai, que droga. Tá, eu vou voltar pra aula agora e ver se eu encontro algum jeito de abrir aquela porta da... Daquela biblioteca. Porque se eu não encontrar, eu vou ter que realmente perguntar pra ela, porque eu tô ficando muito curiosa com essa história. Por que que alguém teria uma passagem secreta? Qual o sentido disso? Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu.